E o Yuri reuniu os parceiros para curtir aí as mordomias exclusivas do dono do chapéu. Mas toda essa hospitalidade ficou em segundo plano quando a primeira roça entrou em pauta. Aí a peonzada não resistiu e aí todo mundo já entrou na pilha da votação de amanhã, hein? Valeu! Que alvo! Ó, tem o nome da... Mano, tem a cara das pessoas! Bom! Quem é que você está... é brabo. Ó! Pronto, pode trocar. Vocês estão com raiva da Raquel? Eu estava pensando em mandar um André, mané. André pode estabilizar a Raquel. O voto da casa tem que ser o Lucas, porque aí você não tem chance de ir junto. O Yuri vai indicar o André. Vamos ver como é que vai ficar o Lampião. Eu já falei. Aqui, ó. Vai uma de nós e duas ganhar. E se ganhar, a gente vai botar a imunidade pra você, que você é o que está... Sujeito. Mais visado, né? É. Mas vocês percebem isso também? Lógico. Os caras te botaram de foto, dois caras, quando tu não ia só... Não, mas eu acho que eu sou, tipo assim... Você é jogador, você é estratégico. Você viu o que a Nádia falou hoje? Se eu volto... Eu volto e metralharam todo mundo. Não é melhor, agora já é. Eu acho que não é, mano. Quem você acha que você tem que mandar direto? O André tá numa de não falar comigo mesmo. Falei pra ele. Então é isso. Eu falei pra ele, tu não vai fazer o bagulho sozinho? Ele falou, eu tiro mesmo. Faz tudo mal feito, uma louça mal lavada, tudo largado lá. De qualquer jeito. Assim, o Diego fala que ele faz, só que o bagulho que ele, tipo assim, queria ficar fazendo sem ter nenhum compromisso. Mas ele tá achando que ele tá mandando de férias? É. Ele acha. Então é ele. Eu acho muito feio quando a pessoa fica desmerecendo a outra nos unidades. Sim. Quem fez isso? Lely e Natália. É porque se acham mais... Porque estão no grupo grande, gente. Vocês não perceberam, não? Eu achei feio isso daí agora. A galera ali se juntou e falou, ah, vamos fazer um grupão pra gente conseguir ter mais força pra competir. Porque eles têm já muita afinidade entre eles. Sabe, eles pensam parecido, eles têm ideias parecidas e realmente isso é uma estratégia. E é a estratégia deles. Não, mas a gente em nenhum momento tá falando, sabe? Enquanto isso é tranquilo, entendeu? A estratégia deles é explodente, porque eles se fecharam desde o início. A galera da casa, quando se faz lá um grupo numérico com a mente maior, fica com muita confiança que realmente eles estão mais poderosos. É porque eles sabem que esse arroz, se supondo, eles não correm um risco, até porque eles estão com um número e estão com um fazendeiro. Então a confiança deles tá ainda mais elevada ainda. E aí, junto com essa confiança, vem a arrogância. O Lucas, mano, ele taxa tanto que ele não acha que ele é opção de voto, não. Eles acham que a opção é Jaque, Kali e Raquel. E o Coisa tá pensando em quem? O Yuri. André. Se o geral for no Lucas mesmo, a gente chega a um zonzo. O que é o Roda? É o Roda em pé. Já aqui. Ali tá suave. Roda tá ali, tá suave. O Roda vota com nós agora, mas ele não conta o que ele ouve do lado de lá. Já até viu que a gente tá aqui, olha. É? É justo. Eles tão olhando. A Jaque deu uma olhadão pra trás da minha paca. Não escria lá olhando, escria lá olhando. Aí esse nome tá f***. Não escria lá olhando. É, nós botando terror. Claramente a fazenda tá dividida. E o bicho, gente, tá pegando. Bom, hoje tem a primeira prova de fogo. Além da atividade de apontamento, com aquele fazquerô melhor. Riscar o fósforo pra começar o incêndio, né? Não perde a partir das 15 pra às 11 da noite. E eu vou estar lá assistindo de camarote.